Boa noite, boa noite Paulinho, mais um ano, muito obrigado por estar à frente com a gente nesse evento Pessoal do Bloco da Vaca, tanto aos organizadores quanto aos membros de coração, muito obrigado mais um ano Aí com a gente abrindo as comemorações do nosso Carnar Tour Carnar Tour esse, né Paulinho, que não existiria se não fosse a história desse bloco Este ano comemorando 90 anos de história, fazer carnaval hoje na nossa região, no nosso país É muito complicado, e até agradeço aqui a pessoa do Leandro Meirós, do Rio, que já esteve como secretário de Cultura Sabe dessa dificuldade, e ele também ajudou muito, foi na época dele que este bloco foi tombado Com um patrocinador e material do estado de São Paulo E temos em Antônio Logueira o segundo bloco de carnaval mais antigo do país Então essa cultura é nossa, essa bandeira do Bloco da Vaca é de cada nogueirense E a gente tem sim que levantar ela com muito amor, com muito carinho E batalhar para o nosso carnaval continuar cada ano melhor Isso não pode parar Agradeço sim o nosso prefeito Ivan Vicençot, que está à frente com a gente Mais um ano investindo, mais um ano permitindo que a gente faça uma festa bonita E uma festa segura para todos que vêm de outras cidades e principalmente o nosso poderes O Bloco da Vaca estará na rua na sexta-feira, já com os filhos da Vaca E também no domingo e na terça, contagiando a todos, embebedando a todos e divertindo a todos Essa é a nossa cultura, é o que a gente realmente gosta No sábado e no domingo, no sábado e na segunda temos o desfile da Banda Louca Então assim, a expectativa está a mil para a gente, a Secretaria de Cultura, toda a minha equipe aqui Que eu agradeço, nosso carnaval começa hoje A semana que vem, no domingo, a gente tem o pré-carnaval aqui na Vida Fernando Ares A partir da uma hora da tarde, então já é mais um evento E aí na semana que vem a gente tem os cinco meses de carnaval aí Com muita coisa nova, muita coisa bacana Espero que todos que estão nos acompanhando aí Agradeço a imprensa aqui presente Possam me prestigiar, um carnaval gratuito Mas com investimento em festa particular Posso dizer isso com toda certeza Com certeza, Ederson Vamos aplaudir nosso secretário de Cultura Obrigado, gente Ederson, a Banda Louca